Quando você quer fazer o que não presta, o diabo patrocina. É. Eu arranjava, um amigo dava droga, pegava dinheiro em casa, pegava lata de cerveja do meu pai, garrafa de cerveja do meu pai pra vender, pegava fiado, pegava carne fiada no açougue que meu pai tinha conta e trocava por droga. Não, pera aí. Pegava carne. Colocava carne fiada e ia trocar por droga. É. Ou dava churrasco pros malucos e eles me davam droga. Olha, eu digo pra você, se você quer ir pra Canção Nova, por exemplo, bolar naquele acampamento que o padre do Adriano vai pregar, você começa a juntar dinheiro, dá alguma coisa errada, seu chefe não quer liberar. Agora, se você fala, eu quero fumar maconha, meu amigo diabo traz na sua porta. É. Ele traz na sua porta. Porque tem 15 pra trazer droga pra você e um pra falar de Jesus, né? Verdade. Mas, claro, que a obra de Deus é muito mais poderosa. Óbvio, claro. Mas, eu dava um jeito, dava um jeito. E, claro, meu pai trabalhava muito, mas a minha família não era pau-pé. Sim, sim. Tínhamos o mínimo de condições. Meu pai trabalhava muito. Tínhamos o mínimo de condições. E eu dava um jeito, sempre dava um jeito. Eu também comecei a comprar, saber as bocas mais fortes, comprar, vender. Cheguei a vender também, né? O senhor chegou também a vender? Vender, mas foi um grande... Como um avião, né? É, justamente. Os Einstein. Foi mais ali. Eu tava pra dizer, eu fui um aviãozinho, mas eu falei, não vou falar que talvez ele não conheça o tema, ele tá mais enterrado que eu, né? Mas melhor falar avião do que traficante, né? É, é. O avião é que faz... É a mesma coisa. Faz a parada pro... É. Faz a entrega pro traficante. O autoboy, né? É um autoboy, não. É um entregador, né? O entregador, ou também ele faz um... A gente falava, né? Faz uma fita ali. Ele faz uma gíria ou outra, que não tem tempo... É, ele faz em troca de ter a droga, pelo menos. É, ou tipo assim, não ganha tanto, porque você ganha na compra. Como qualquer um que compra no atacado, você compra 15 meses dessa e vai pagar mais barato. Uma pedra grande. É, é verdade. Eu não era esse cara da pedra, mas eu ia chegar lá, né? Tava no caminho, infelizmente. Mas eu fui no fundo do poço. Fui no fundo do poço mesmo. Eu acho que o meu auge foi 16 anos. O auge do fundo do poço, né? Eu lembro que depois que eu saí de um coma de droga, que eu fiquei no hospital... Do segundo coma? Segundo. Um amigo meu morreu num acidente. O outro tava jurado de morte. Com 16 anos, eu lembro que eu disse pra mim mesmo. Olha, deu pra mim. Acabou. Eu nem quero mais... Já vivi o que tinha que viver. Já usei droga, já me morei. Já tinha quase sido pai. 15 anos. Então, tipo assim, deu pra mim. Eu entreguei os pontos. Eu achei que eu pensava que eu podia morrer. Meus amigos estão morrendo. Você vê como o diabo faz você entender que você merece tão pouco na vida, né? Tão pouco na vida. E a minha mãe continuou falando. Nossa senhora, eu te dei. Então, a minha mãe conversava. Um dia ela brigava. Um dia ela chorava. Um dia ela abraçava e beijava. Mas ela nunca desistiu. Ela tava sempre ali dizendo. Esse é o meu filho. Se eu não lutar por ele, quem vai lutar, né? Então, minha mãe lutou na oração mesmo. Foram madrugadas. Não é um texto que o filho vai mudar. Não é uma oração, né? Ela intercedeu. Cara, e eu dei muito trabalho. Quantos anos o senhor passou na droga? Eu passei de 11 às 17. Mas foi muito intenso, né? Muito tempo e muito intenso. 30 anos, claro. Mas um adolescente, ele é sem noção, né? Ainda mais eu que era assim de mergulhar. Então, esses 6, 7 anos ali equivaleram a muito mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti